Como criar um gráfico de termômetro no Excel de forma prática e fácil? Observe, temos aqui um gráfico de termômetro, onde eu posso estar mudando o mês. Observe que conforme o mês é mudado, é me alterado os dados e é preenchido ou não o nosso termômetro. Também posso estar mudando o ano, observe. Se eu mudar aqui para um ano que eu não tenha dados, obviamente ele fica zerado. Se eu mudar para um ano que tenha dados, obviamente ele é preenchido. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É simples e rápido. Ao se inscrever, você já está apto a assistir todos os vídeos aqui do canal. Se possível, se inscreva também no canal William Oliveira, que é um parceiro nosso aqui e tem nos apoiado. Então, observe. Eu tenho uma base de dados na minha guia dados e tenho uma guia chamada termômetro mensal. Então, aqui nada mais é do que eu tenho os dados que são retornados conforme o mês selecionado. Reparem. Ao mudar o mês, muda aqui as datas. E aqui eu estou utilizando apenas um prof bem básico para puxar a quantidade de valores conforme a data lá na minha base de dados. Então, o que é que me interessa realmente aqui? O que interessa é esses dados aqui abaixo. Observe que eu tenho o meu limite, eu tenho o meu total, que foi alcançado, e a minha diferença. Observe que a minha diferença nada mais é do que o meu limite, que é 100, subtraído por o meu total. E aí, eu obtenho a minha diferença. Só que, repare. O meu total nada mais é do que a soma do meu intervalo, que vai do dia 1º até o dia 31, aos meses que tem até o dia 31, obviamente, dividido por 100, pois eu quero obter o percentual. Então, entendido isso, o que eu preciso para criar esse gráfico de termômetro, é só puxar essas duas informações, a minha diferença e o total. Então, sabendo disso, vou clicar em Inserir. Vamos clicar aqui em Tipo de Gráfico. Vamos selecionar aqui o Tipo de Gráfico, Coluna 100% Empilhada. Selecionei. Ao clicar sobre essa área, vou clicar em Selecionar Dados. E vamos adicionar duas séries de dados. Vou clicar em Adicionar. Não precisa eu informar o nome da série, já que é um gráfico de termômetro. E vou selecionar o valor da série. Vou apontar para que célula vai estar puxando a informação. Ele vai estar puxando aqui, primeiramente, do meu total. Vou dar um OK. E vou adicionar uma segunda série. Vou apagar aqui também o valor da série. E vou estar informando a diferença. Também vou estar dando um OK. E dou um novo OK para confirmar. Então, o nosso gráfico de termômetro já tem uma carinha. Então, o que eu faço aqui, basicamente? Vamos aplicar uma formatação em cada uma dessas cores. Essa corzinha aqui, será a minha cor preenchida. Ou seja, até onde eu atingi o meu percentual. Então, vou escolher uma cor qualquer. Formatar série de dados. No nosso baldinho de preenchimento. Preenchimento sólido. E vou dar uma cor vermelha para ele. Já essa, eu não quero que fique destacada. Pois, quem eu quero o destaque é a área que está sendo preenchida. Ou seja, a área em vermelho. Então, essa área em laranja, eu vou deixar com um tom mais claro. Vou colocar essa segunda opção aqui. E aí, fica ao seu gosto. O critério. Mas, eu volto a frisar que eu quero destacar a área que está em vermelho. E agora, o que a gente faz? Vou apagar aqui essas linhas de grátis. Vamos diminuir aqui um pouco a área do nosso gráfico de termômetro. Reparem. É bem simples. Bem simples e funcional. Vou apagar aqui o meu título do gráfico. Ou, podemos deixar e renomear apenas como termômetro. Como preferir. O que nos interessa, basicamente, aqui. É o seguinte. Como eu já construí em cima dessa base. Obviamente, esse gráfico aqui. Ele já muda correspondente. As informações dessa base. Reparem. Se eu mudar aqui para março. Os dados já acompanham. Vou apagar aqui esse rótulo. Esse eixo, na realidade. E o que é que eu vou fazer agora? Vamos só diminuir aqui um pouco mais a área. Do nosso gráfico. Aqui eu vou apagar o título. O percentual aqui. Vamos deixar um percentual fixo. Formatar eixo. Observe que o meu mínimo já está a partir de zero. E o meu máximo também está a partir de 1,0. Ou seja, o percentual de 100 no máximo. Se o seu não estiver aqui, você ajusta para 1,0. Que você está querendo dizer que no máximo vai atingir os 100%. Então, feito isso. O que é que eu preciso fazer agora? É bem simples. Clico em inserir. Ilustrações. Vou em formas. Vou pegar essa forma aqui. A elipse. E vou desenhá-la aqui nessa área. Perfeito? Então, eu tenho uma formazinha em azul. Vou reposicionar aqui sobre o meu gráfico. Clico sobre ela. Formatar a forma. Vou dar um preenchimento para ela da mesma cor do meu termômetro. Aqui do valor preenchido. E vou estar tirando a sua linha. Veja como é bem simples e prático. Obviamente, eu não vou querer essa formatação aqui do meu gráfico. Então, eu clico em formatar. Põe preenchimento da forma. Vou deixar aqui sem preenchimento. E vou no contorno. Também vou tirar esse contorno aqui. Essa linha aqui que está aparecendo em volta. Repare que já ficou bem interessante. Obviamente, aqui é uma caixinha de texto. Então, basta eu clicar em inserir. Caixa de texto. Desenho a minha caixa de texto, obviamente. Coloco igual. Com a minha caixinha de texto selecionada, coloco igual na barra de fórmulas. E aponto para que célula eu vou estar puxando o valor. Então, eu vou estar puxando aqui para esta célula lateral. Pois ela me traz o percentual. Reparem. A fonte que eu estou utilizando aqui, se vocês repararem, é Arial 20. Então, seleciono aqui. Arial. Tamanho 20. E dou Enter. Obviamente, aí é só questão agora de alguns ajustes. Vou deixar aqui em negrito. Vamos tirar aqui, obviamente. Vou tirar aqui o preenchimento em branco e a cor da linha. Sem preenchimento e sem linha. Observe que ela está um pouco grande para este contorno. E um detalhe, um charme aqui no nosso gráfico. Aqui nada mais é do que uma forma. Deixa eu arrastar aqui. Observe. Vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl V sobre esta. Deixa eu desfazer aqui. Não era essa a intenção. Dei o Ctrl V. Vou colocar sobre esta. E vou enviar para trás esta imagem. Observe que agora é só questão, obviamente, de ajustes. Vou diminuir aqui um pouco a área do meu gráfico. Ou por outro, eu aumento, obviamente, a área da minha imagem. É só reposicionar mais aqui. Aumentar um pouco a área em vermelho. Da nossa forma. Observe. É bem simples e prático e funcional. Então, basicamente, é só questão agora de ajustes. E observe. Se eu vim aqui e alterar para fevereiro, para março, outubro. Como eu apaguei o título do nosso gráfico, é muito simples. Posso clicar aqui e inserir o título do gráfico. Novamente, aqui aparece o título. Ou por outra, observe que como ele vai ficar sobre a nossa área aqui, a gente pode inserir uma caixa de texto também aqui acima. Perfeito? Então, era isso que eu tinha que acrescentar hoje a você. Em um próximo vídeo, a gente pode estar reproduzindo esse. Basta que você utilize o campo comentários e me diga o que quer aprender, que a gente faz o vídeo ensinando como fazer esse. E a gente faz somente por anos. Vou pegando um ano e vou pegando todos os meses. Perfeito? Aqui eu adicionei apenas dois meses. Observe que eu não tenho dados para 2020. Se eu vim em 2019, eu tenho dados. 2017 também tenho dados. E a gente pode incluir todos os meses, como preferir. Então, eu peço a você que estamos na pegada de chegar aos 8 mil inscritos. O mais breve possível. Então, se não é inscrito, se inscreva. É bem simples. Clique no botão inscrever-se. E possa estar nos ajudando a chegar aos nossos mais de 7.948 inscritos aqui do canal. Então, aguarde a sua inscrição e aguarde o seu comentário. Valeu!